Olá pessoal, aqui é Claudene Garcia, Cidade, Natureza e Companhia Hoje, dica de ouro pra quem quer alugar ou comprar imóveis em Caraguatatuba Pega o papel, caneta aí, pra você ter noção aonde é mais barato pra comprar e alugar Então nós vamos lá, primeiro bairro que eu acho que é mais barato Segundo, a gente vê o bairro, né, e a gente analisa É o bairro do Pegorélio, o Pegorélio fica na região sul A maioria dos bairros fica na região sul Por ser mais distante, mas é um bairro que tem tudo É um bairro grande, tem supermercado, né, tem açougue, tem padaria Passa ônibus dentro, a maioria desses que eu vou citar tem esses detalhes, né E o bairro Perequemirim, um bairro assim, não é muito caro o imóvel Lá também, se você analisar, você compra imóveis barato, aluga e o comércio é sensacional Nesse bairro do Perequemirim E depois tem o Travessão ali, gente, que é tudo emendado Esses bairros um com o outro Travessão tem de tudo, né, tem todos os supermercados São os bairros populares de Caraguatatuba, né Não tem praia, tá, viu, gente E o Barranco Alto, gente, que não tem barranco também Mas tem tudo que você precisa, tem nesse bairro Quando falta alguma coisa, vai ter no bairro vizinho Tem creche, tem escola, um monte de coisa que você precisa para a sua família Barranco Alto e depois tem o Morro do Algodão, gente Morro do Algodão, um bairro excelente, sensacional pra morar Tem tudo dentro, passa ônibus, tem creche, tem escola, tem tudo Só não tem gente rica Mas tá bom, mas tem lugar lá que é alto padrão, tá bom E depois, gente, a gente vai pensar no bairro do Tinga Que fica mais próximo ali do centro de Caraguatatuba Que fica meio distante O Tinga ali é na rua da Feira do Rolo, gente, lá pro fundo Lá você encontra também imóveis mais ou menos barato, né São os mais populares, são os mais baratos de Caraguatatuba Casa Branca, gente, que fica já na divisa da região sul com a região norte Perto ali do Massaguaçu É mais ou menos, dá pra achar imóvel barato e pesquisar Rio do Ouro, gente, Rio do Ouro Você encontra também casas baratas, imóveis pra alugar barato Mas tem que pesquisar muito bem para que você possa achar Porque Caraguai é meio misturado, né? Tem rua que é barato, depois é caro E você pesquisando esses imóveis, você vai achar Detalhe, não tem praia, tá? Porque o camarada liga pra mim, às vezes eu quero uma casa, uma quadra da praia É barata Não vai achar, meu amigo, lamento te informar Mas você não precisa se preocupar com praia, não Você morou num desses bairros, qualquer 15 minutos Qualquer 5 minutos, qualquer 10 minutos Você já está na praia, gente Praia é o de menos Morou em Caraguá, você está numa cidade litorânea Você pode escolher a praia que você quiser Se quiser ir pro lado de São Sebastião, vai Se quiser ir pro lado de Ubatuba, vai Então não se preocupe com isso, né? Agora, se você quer morar do lado de uma praia, tudo bem Se é só ter dinheiro no bolso aí Aí você consegue o imóvel Porque são lotes comerciais que a turma aluga pra temporada, gente Ele não vai alugar por mês, mensal Tá bom, gente? Essa é a dica de ouro do nosso canal Quando você for pesquisar, coloca aí Bairro Gaivota Coloca Barranco Alto, Travessão Travessão, Barranco Alto, Morro do Algodão Nome feio É feio porque faz parte da história de Caraguatatuba Mas é aqui que moram São os bairros mais populares de Caraguatatuba Tá bom? Deus abençoe a todos Espero que tenham gostado Se gostaram, compartilha E se inscreva no nosso canal Me ajuda a gente! Aqui é Claudene Garcia De Cidade, Natureza e Companhia Tchau! 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 Tchau!